lanche da tarde um lanchinho especial rapidinho econômico e que todo mundo vai gostar vem pra cá vou ensinar para vocês hoje se vocês já foram nos meus vídeos anteriores lá embaixo lá embaixo mesmo vocês viram o pastel de pão de forma que todo mundo achou um espetáculo hoje eu vou ensinar para vocês um rocambole de pão de forma isso mesmo rocambole de pão de forma com os mesmos ingredientes mas que vai ser de uma maneira diferencial que todo mundo vai amar gente então os ingredientes temos em casa tenho certeza que você tem aí também presunto umas 250 gramas de presunto um tomate picado em rodelas fininhas 250 gramas de mussarela pode ser em fatias ou picadinha a minha aqui é aquela ralada que eu gosto mais de usar tá gente e umas duas colheres e meia de manteiga derretida pra gente pincelar o nosso rocambole e orégano orégano gente e claro não pode faltar um pão de forma e a sacola de pão de forma aqui vocês que gostam de comprar preços 99 centavos um dólar então vamos pegar esse pão de forma e nós vamos pegar as fatias do pão de forma e vamos cortar as beiradinhas gente é do mesmo processo dos pastaizinhos assado nós vamos enquadrar tirando toda essa casquinha para nivelar o nosso pão de forma tá vamos cortando vocês tentem nivelar o mais certinho para ficar bem bonito nosso nosso rocambole de pão de forma tá gente esse lanchinho vocês vão ver vai ganhar nota mil do marido dos filhos da visita o que é muito prático muito gostoso e rápido gente rápido rápido ingredientes super econômicos que a gente tem em casa eu gosto muito de dar receitas com presunto e muzzarela porque é uma coisa barata e todo mundo tem em casa né então terminando de tirar todas as casquinha do pão gente essa casquinha não joguem fora vocês podem aproveitar de diversas maneiras fazendo farinha de rosca fazendo em quadradinhos e torrando para colocar na salada pudim de pão tá então vamos aproveitar né gente bem gente aqui agora nós vamos começar a montar o nosso rocambole olha eu já comecei essa primeira camada aqui para adiantar vocês verem como é que faz a gente pega a fatia a fatia do pão e vamos colocar assim ó entrelaçando tá gente ó uma em cima da outra para fechar o nosso rocambole e vamos achatar ó tudo junto ó para dar a forma para dar o formato do nosso rocambole então tem que ser assim juntinhos achatados juntos tá não é como o pastel que a gente achatava cada uma individual primeira viu gente é assim ó pra eles formarem essa base do rocambole feito isso tá pronto o queijo feito isso gente agora a gente vai montar o nosso rocambole primeiro nós vamos colocar o queijo queijo para ajudar também quando ele derreter grudar as pontinhas do pão do forno então colocamos um pouquinho de queijo agora vamos para o presunto gente lanche rápido gostoso que vocês nem imaginam como é bom esse rocambole então colocando o nosso presunto e gostinho de pizza né gente que fica também tudo que leva presunto mozzarela ó o nosso bem fininho os nossos tomates gente então tá parecendo uma pizza né então tomate tomatinho gente eu gosto muito de fazer essas receitas em base com presunto e mozzarela que é uma coisa barata né que a gente tem em casa vamos colocar orégano a gosto orégano a gosto e claro mais mozzarela mais né isso é bom gente o queijinho é bom deixa só um pouquinho para colocar por cima então agora nós vamos enrolar ó vou mostrar aqui para vocês enrolar o nosso rocambole com cuidado gente com carinho e apertando tá ó enrolando apertando enrolando não se preocupe não se preocupe que ele não vai ficar perfeito 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 gente a gente tenta o máximo tá então enrolou vamos enrolando 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 gente olha ele não fica perfeito perfeito porque a gente tá lidando com um pão tá gente fica meio assim mas dá para vocês verem que ficou um rocambole ó e depois a gente vai cortar essas dobrinhas então agora vem cá para vocês verem como que ficou e a gente vai pegar com cuidado ó que vocês apertaram ele tá então vamos tomar cuidado para não desmanchar para uma forma untada ou com papel manteiga manteiga e a gente agora vai pincelar a nossa manteiga derretida por cima ó desse jeito então a bambina já tá louca ali que ela sabe que já tá no final da receita gente ó ele fica meio dá para vocês verem assim meio abertinho algumas partes não se preocupa tá então vamos pincelar nossa manteiga com margarina e depois a gente vai cortar as pontinhas ele vai ficar perfeito tá bom e aqui em cima vou pôr um pouquinho de orégano para enfeitar e um pouquinho de queijo só para ficar bonitinho para ficar mais gordoso gente e agora leva em forno pré-aquecido uns 20 minutinhos só mesmo tempo de dessa mussarela derreter tá bom bem gente aqui está o nosso rocambole de pão de forma olha que lindo que ele ficou e nós vamos agora os finalzinhos tá olha gente eu vou tirar essa pontinha para mostrar para vocês como pode consertar ele tá mas se vocês não quiserem pode deixar mas olha só vamos tirar as pontinha vai ficar bem bonito então aqui está tá vou pôr ele num prato agora tá muito quente mas vou tentar colocar ali num prato para ficar bonito e eu parti olha gente como ele fica firme só para vocês terem a ideia e olha que bonito que o nosso rocambole ficou então vou terminar de dar uma enfeitadinha nele aqui para mostrar para vocês aqui eu tenho alguns coentros gente que eu comprei hoje lavei pus aqui que eu vou congelar picar tudo e congelar então vou usar uns galinhos só para enfeitar o nosso rocambole então fica bonito o nosso prato olha olha que prato linda gente me falem se não ficou uma obra-prima todo mundo vai encantar com esse rocambole porque o gosto gente o gosto é incrível então vou partir para vocês verem olha vem cá para vocês verem tá quente mas eu vou partir para vocês verem como é que fica o rocambole partido ninguém vai acreditar que é um rocambole de pão de forma olha isso gente olha que coisa linda olha gente não ficou lindo? linda agora olha 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 isso olha isso qualquer um gente não vai acreditar que é um rocambole de pão de forma não ficou lindo? lanche rápido prático econômico e coisas que a gente tem em casa então agora vamos aquela hora aquela hora gente 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 cadê a bambina gente? façam porque é muito bom muito bom solta a bambina gente não é bambina gente espero que vocês tenham gostado essa foi o dica vida nos Estados Unidos façam comente aí para mim deixa eu saber se você gostou se todos gostaram um beijo fiquem com Deus bueno eu vou ficar em casa galera eu vou ficar em casa por aí eu vou ficar em casa assim porque eu posso ir embora